Se você for jogar um campeonato grande, você é obrigado a embaralhar mesmo, não pode só cortar. Por quê? Porque isso é uma coisa de manipulação, sabe? Os dois tem que embaralhar o deck do outro. Ah, tá. Opa. Para o ímpar. Para. Para o começo. Eu fico. Ah, meu Deus. Tá, vai. Não morrer de baixa lenha, vai, é duro, hein? Tomei dois. Vai. Vai. Do passe. Então, vai. Isso aqui faz dois tokens. Ah, tá, beleza. Ah, você tá jogando como um red token. Interessante. É, mais ou menos. Na verdade, não é isso, não. Você já vai descobrir, vai. Vamos deixar o deck mais pra cá, não é? Você pode escolher no começo do turno ou você tem que... Não, eu posso escolher. Eu posso colocar o marcador. Ah, tá certo. Eu posso colocar o marcador. Biu-me, né? Eu tô clicando com o bachuop. Tô tomando... Dois, quatro, seis, oito. Isso. Só tirar os dois dados. Olha lá. Que estudo. Eu vou colocar na pedro aqui, né? Tá assim. Isso. Esse encantamento é assim. Tem muita dificuldade para explicar. Ele dá mais um para cada criatura? É. Esse aqui é Goblin. Como eu vou atacar, por exemplo, com 4. Esse aqui ele recebe mais 3 mais 0. Porque tem 3 Goblins atacando junto com ele. Entendeu? Desde 0 para cada criatura. Certo. Esse aqui está 4-1, 4-1, 4-1, 4-1. Todos estão 4-1. Todos estão 4-1. Eu vou bloquear aqui o... Esse daqui. Estou dando PF negro. Pode buscar uma índio básico. Ah. Ele não move, né? Está bem. Eu vou buscar ela, tá? Está bem. Calma. Eu ainda estou fazendo coisa. E vou bloquear... Tudo isso daí foi na... Tô assim, pegando a saia. Aí eu tô bloqueando esse. Tô exilando um aqui. Ganhando mais um, mais um. E ganhei um de vida. E ganhei um de vida. Agora eu vou tomar o dano, né? Agora os meus dois morrem, esse seu morre. Tomo 4. Pode ir? Pode tirar, pode tirar. Ah, 7. Né? E aí eu pego com o marcador. Posso? Pode ir. O deck é tribal. Ah, tá. Beleza. Dá mais um, mais um. Dois outros goblins. E todos tem um. Mais um, mais um, né? É, só que ainda tem um encantamento. Tá, beleza. Aqui tá um, dois. Quatro, dois. Quatro, dois. É, todos são rota 2. Certo, tô parando esse aqui. O meu tem First Strike, tá? Uhum. E tô parando um, tô tomando quatro. Um. Quatro, três. Acho que... Esse aqui o seu morreu. Meu morreu. Esse aqui o meu morreu. Certo. Tô sacrificando isso aqui. Cinco de dano. Agora eu ia conseguir voltar pro jogo no próximo turno. Aqui, né? Eu não sei direito ainda o que o seu deck é. No próximo... Bacaninha. Interessante o deck. Eu contava com a granada. Mas tipo, eu tava com outra coisa de gobl, de coisa na mesa. Aí ia ficar... Eu ia conseguir segurar o que você ia colocar na mesa, né? Uhum. E com a Gavon, daí ia conseguir ficar colocando o marcador... Aham. Peguei side pra deck de artefato e hoje não joguei. Pior que eu tive sorte que eu peguei um deck de artefato. Teve deck de artefato? Uhum. Um... 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 Não sei se o bicho ali é chato, hein? Qual? Isso daí, tá na frente daqui Ah Eu tenho também isso aí no meu deck de tokens É, eu que consigo ter um pouco de chance contra o seu O deck de tokens que o meu amigo tá usando lá Na verdade ele pegou, ele tem um deck de tokens, né? Aí eu lançou a caixinha, né? Você viu? Viu, vim Aí eu comprei Aí ele pegou umas cartas do dele Colocou no meu e colocou no meu Que é aquela caixinha, vale a pena, hein? Vale Terreno forte Sim, eu cobrei também pra minha mulher Ela tá jogando com esse deck Ah, é Boa, aí você falou Jogou bem E aí eu começo É que aqui o campeonato será Mas se você for um campeonato grande O cara pode fazer você ser desclassificado por causa disso Sério? Desclassificado Você vai tomar um warning na primeira E tipo, se você não fizer na segunda já Eu começo Eu acho que dá pra ir Comprei esse shield aqui achando que era bom Mas eu não gostei muito dele não É? Descira muito Sai fácil, estraga fácil Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu vou com isso aqui mesmo A chance de alguma coisa é o pior é Mas ele não baraga bem É, mas Descasca É Esse shield aí com imagem é falo por causa disso Sai essa parte de trás Eu não sabia Eu sempre tive vez daqui, ó E eu vou manter Ai meu Deus do céu Eu também vou Você vai manter? Vou Vai Ele tem batalhão O batalhão desencadeia a iniciativa Atropelar Ele não pode ser botado por baixo Vai Se você procurar qualquer coisa no Grimório Você tem que pagar dois Não, não, peraí Se você for procurar qualquer coisa no Grimório Acho que nem isso não Sim, vou assim Players, ninguém Eu também Se eu for procurar alguma coisa Eu tenho que pagar dois Senão eu não procuro Entendeu? Posso ir? Ah não, só dois, dois, né? Uhum Fazendo dois topos Pode ir Não, só dois, né? Amém Mas ganha iniciativa e coisa, né? Mas não ganha mais nada, só iniciativa. Iniciativa, atropelar e não pode se derrubar por ficha. Quebrei esse seu terreno. Não, porque você tem que pagar dois. Entendeu? Ah, entendi. Você não pode buscar porque você tem que pagar dois. Que imagem diferente dos dois aqui? Esse é promo. Mas é promo de que jeito? É promo que vem do jogo que você comprava no computador. Aí ele vinha com... Aí você trocava pelo pacotinho que vinha ele. Ah, tá. Nossa, agora tá me pegando. Tirou minhas dúvidas? Hum. Tô fazendo mais dois tantos. Tá ali? Tô. Boa noite. 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 Boa noite.